E o Datena, apresentador da Band, está bastante preocupado. Ele tá desesperado e fez duros ataques ao Paulo Guedes. Realmente, pé de pano. O Datena, da Band, criticou o Paulo Guedes e disse tudo o que pensa. Vamos ver aí. Ah, Jair Bolsonaro, presidente, o senhor tá querendo afundar o Brasil com o Paulo Guedes. O senhor tá de brincadeira com o Paulo Guedes. O senhor é parente do Paulo Guedes, presidente? Esse homem aqui é um homem que já mostrou que não gosta de pobre. Ele ferrou o pobre até agora. Agora vai ficar a impressão que o Paulo Guedes é bonzinho, porque ele tá dando auxílio de 400 reais. Hoje, quando eu vi que o Paulo Guedes iria sair, eu rezei três Pai Nosso e a Vi Maria pra ele sair mesmo. E depois disso tudo, pé de pano, você concorda com o Datena ou você tá mais do lado do Paulo Guedes? Eu não quero nem saber do Datena. Eu também. Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre a declaração do apresentador da Band, Datena, sobre o Paulo Guedes? Deixe sua opinião aqui nos comentários, eu quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Muito obrigado. É bom o pessoal já ir se acostumando aqui conosco e assim, tá ok? Um forte abraço! Capão!